Olá, empreendedor! Seja bem-vindo a mais um Solar Z Talks, aqui direto do Solar Z Summit. E dessa vez a gente trouxe aqui o autor desse livro aqui, A Ciência da Felicidade, Luiz Gaziri. E para entrevistá-lo nesse episódio, estamos mais uma vez eu e Tiago. E aí, Tiago é um co-host do podcast, né? Obrigado pelo convite aí, vamos para cima, descobrir qual que é a ciência por trás da felicidade. E trouxemos também mais um peso pesado do Solar Z, o CTO Samuel. Cara, obrigado aí, muito bom participar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um papo bem interessante aí sobre felicidade. CTO consegue ser feliz com tanto pedido? Cara, a gente tenta. Quem não consegue é a galera que pede, né? Demora, né? Boa! Gaziri, seja bem-vindo mais uma vez ao Solar Z Talks. Obrigado. Que vamos que a galera pode esperar desse nosso papo. Muito bom! Agradeço pelo convite mais uma vez aqui. O pessoal hoje pode esperar descobrir qual é o segredo da felicidade. Puxa, é a maior descoberta que a gente precisa fazer na nossa vida, né? O que faz a gente de fato feliz? Boa! Muito bom! O Gaziri é autor de alguns livros, né? Está escrevendo mais um, mais sobre polarização política. Dessa vez estamos falando sobre felicidade. E, Gaziri, fala pra gente por que você resolveu falar sobre felicidade e não sobre, sei lá... Vendas, transtornos bipolares. Eu comecei a estudar felicidade em torno de 20 anos atrás, porque eu estudava muita motivação, né? Lia muito artigo científico sobre motivação. E motivação e felicidade estão ali num guarda-chuva de bem-estar. E eu comecei a ter acesso a alguns artigos que começaram a me chamar muito a atenção sobre o que acontece com a gente quando a gente está feliz. Porque a nossa capacidade cognitiva aumenta. Existe liberação de hormônios que melhoram a nossa saúde, que fazem com que a gente confie mais nas pessoas, goste mais das pessoas. A nossa visão periférica aumenta quando a gente está feliz. A nossa criatividade aumenta quando a gente está mais feliz. Então, existem inúmeras vantagens da gente estar feliz. Mas, não só isso me chamou a atenção, mas principalmente os meios para deixar a gente mais feliz. Porque a gente se engana. As pessoas acham que certas coisas vão trazer felicidade para elas, enquanto os cientistas demonstram que são outros fatores que nos trazem felicidade. Então, quando a gente não sabe aquilo que deixa a gente feliz, a gente muitas vezes toma decisões erradas na nossa vida. E foi exatamente aqui que eu falei, puxa, eu preciso mostrar para as pessoas o que os cientistas estão descobrindo sobre os aspectos, as características que trazem felicidade e bem-estar para o ser humano. Não só individualmente, mas também como que uma empresa pode fazer para criar um ambiente de trabalho feliz. E é isso aí, a inspiração desse livro aí. Tem uma pergunta polêmica aqui, mas vocês podem fazer as perguntas de vocês aí. É, posso começar? Vai. Eu queria só que você definisse o escopo de felicidade aqui. Estamos falando de que felicidade é um momento, é no longo prazo, o que seria essa felicidade? Boa, tem vários tipos de felicidade, né? Tem felicidade hedônica, que a gente chama. Felicidade hedônica é felicidade que você está num nível basal aqui, de bem-estar, de felicidade, daqui a pouco acontece uma coisa com você, ou você faz alguma coisa e a tua felicidade aumenta, e daqui a pouco ela diminui. Felicidade de curto prazo chama felicidade hedônica. A construção de muitos momentos felizes se traz o que o cientista chama de felicidade eudaimônica, que é a felicidade de longo prazo, né? E isso tem uma vantagem fantástica, principalmente na questão do otimismo, né? Uma pessoa que tem felicidade eudaimônica, ela se torna mais otimista. Isso significa que ela, muitas vezes, até em momentos ruins, ela consegue enxergar alguma coisa boa ainda naquela lição. O cérebro dela naturalmente enxerga coisas boas, né? Então, isso é uma construção. Então, felicidade, geralmente, né? De longo prazo, o pessoal chama mais de bem-estar do que felicidade. Felicidade é aquilo que você faz no teu dia, tá? O dia a dia é a construção da tua felicidade. Bem-estar é como é que eu avalio minha vida nos últimos 10 anos. Isso é o meu bem-estar, legal? Então, a gente tá falando da felicidade diária. O conceito do que eu faço todo dia pra aumentar minhas emoções positivas. Qual que é uma grande diferença entre felicidade e prazer? Porque, às vezes, muita gente confunde felicidade com prazer. Então, assim, você tem momentos ali de êxtase, de prazer e acha que você tá feliz, mas passa muito rápido e aí você precisa ter aquela sensação de novo. E aí tem muita associação relacionada a várias coisas que são danosas, por exemplo, vícios, né? Então, qual que é essa relação entre felicidade e prazer e como distinguir o que realmente é felicidade e o que é só prazer? Pra gente entender quais são os riscos da gente ter esse tipo de comportamento, por exemplo, porque você fica feliz tomando uma garrafa de uísque. Você fica comendo uma barra de chocolate, você vai ficar feliz? Vai, né? Mas quais são as consequências do longo prazo? Por isso que a gente fala, né? Bebida alcoólica, chocolate, bens materiais, dinheiro, comprar carro. Então, isso traz felicidade? Traz, mas é felicidade hedônica. Ela aumenta, logo, logo eu me acostumo e volta. Então, o que acontece? Qual que é o grande perigo da felicidade? Existe a maior inimiga da felicidade que os cientistas chamam de adaptação hedônica, que é a facilidade que todo ser humano tem em se acostumar com mais dinheiro, com mais bens materiais. Então, o que começa a acontecer é que se eu não sei o que me traz felicidade eu da hemônica de longo prazo, e eu vou só atrás da minha felicidade hedônica, então eu compro um telefone celular. Na hora que eu compro ele, ele é a coisa mais fantástica do mundo pra mim, cara. Eu olho lá e falo, nossa, como ele baixa rápido e meio, cara, olha essa câmera, que fantástica. Olha a velocidade, e o som desse telefone, meu, porra, cara, você pira com o teu telefone novo. Você vai guardar teu telefone novo, você pega ele, né? Passa na camisa assim, coloca bem devagarinho. Depois de dois meses usando o seu telefone celular novo, ele já tá com a tela quebrada, você joga ele no teu carro de qualquer jeito, você já tá reclamando quando toca o apitinho do WhatsApp, você fala, pô, que porcaria, cara, de novo, estão me incomodando aqui. Aquela fonte que você tinha de prazer, você se acostumou com ela e logo ela já é uma fonte negativa pra você. Isso acontece com o telefone, acontece com o carro, acontece com o sapato, e o perigo é a pessoa lembrar, falar, pô, a última vez que eu tava meio triste, cara, eu fui no shopping e comprei uma bolsa, acho que eu vou comprar uma bolsa de novo. Então, a repetição desse comportamento ruim... Acho que a minha esposa que tá nessa fase aí, né? Essa repetição aí, se o moto... Tem que dar de presente pra muitas pessoas, que a maioria não sabe, né? Mas o problema qual é? É que a adaptação dônica vai acontecer comigo. Compro uma bolsa, fico mais feliz, minha felicidade logo, logo vai voltar ao normal. E o que acontece é que eu compro uma... Uma mulher compra uma bolsa, aumenta a felicidade dela, durante duas semanas ela fica mais feliz e daqui a pouco ela se acostuma com a bolsa. Aí ela fala, ah, vou comprar uma outra. Aí ela compra, a felicidade dela aumenta. Só que ao invés da felicidade dela durar duas semanas, vamos falar, Ah, a felicidade dela agora começa a durar dez dias. Daqui a pouco, sete dias. Daqui a pouco, cinco dias. A minha tá aí nessa fase. É, tá em quantas das suas? Olha essa fase aí. Tá abaixando, tá contando. Então, o que acontece é que você tem, você ter a consciência de que você tá caindo numa armadilha, né? De algo que não vai deixar você feliz. Podemos, eu não sei se existe, com esse mundo que a gente tá vivendo hoje, e as pessoas buscando cada vez mais felicidade, como que é o nome que você falou? Edônica. Edônica. Talvez o cara tratar também os relacionamentos dessa mesma forma, com uma liquidez lá, tipo, que nem aquela questão dos relacionamentos líquidos de Balma, que é tipo, cada vez mais eu tenho menos constância com o contato com as pessoas, e eu trato as pessoas como se fosse a compra de uma bolsa. Ah, eu não quero mais, eu troco e compro outra. Aquela pessoa não gosta mais, eu nem falo mais com ela e já vou logo pra outra. Tem alguma relação hoje em dia, né, com a sociedade que a gente vive, pessoas buscando cada vez mais essa felicidade e também tratando os relacionamentos dessa forma? É, tem, e a grande questão, porque você mata uma charada gigante aqui sobre felicidade, é que o principal preditor de felicidade pro ser humano são os relacionamentos. Se você for fazer uma coisa pra ser mais feliz, o que você tem que fazer? É cultivar teus relacionamentos, ter muitos amigos, tratar as pessoas bem, tratar as pessoas no ambiente de trabalho de uma forma gentil, conversar com estranhos, bater papos com o motorista do Uber, com o caixa do supermercado, com o jardineiro, as pessoas que geralmente a gente se afunda no nosso telefone celular ao invés da gente prestar atenção nelas. Então esses relacionamentos, eles fazem com que as pessoas fiquem extremamente mais felizes. Só que quando você vai perguntar pras pessoas se interagir com o estranho vai deixar ela mais feliz, a maioria das pessoas fala que não, que não vai mudar nada pra ela e não vai mudar nada pra outra pessoa. Mas quando você obriga um participante de um experimento científico, por exemplo, a interagir com o estranho, puxar papo com o estranho, no final da conversa, a pessoa que puxou papo tá mais feliz e o estranho também está mais feliz. Então vejam lá, existe toda uma resistência nossa em ter ações que vão aumentar a nossa felicidade porque a gente prevê que não vai trazer nada de bom pra gente. Então, tendo a consciência do estudo científico... Naturalmente, hoje, eu tava até conversando com o Ortiz sobre isso, e eu faço isso com o meu filho, né? Porque a gente obriga ele a se relacionar com as pessoas porque a gente não dá tela, não dá celular. E aí eu falando com um amigo, ele falou, pô, como é que teu filho não fica no celular? Eu falei, o teu fica? Aí ele, fica. Eu falei, mas teu filho trabalha em quê mesmo? Aí o cara falou, como assim? Pô, é que ele trabalha, né? Já comprou o próprio celular, né? E aí, hoje em dia, tipo, as crianças não estão perdendo isso, né? Que antigamente a gente se obrigava a fazer algumas conexões e hoje em dia não mais, né? Sem dúvida. Esse é um ponto importantíssimo, cara, porque o telefone tira da gente a interação, né? A gente tá lá no restaurante, nós quatro, daqui a pouco quando a gente olha, tá cada um no telefone celular lá, a gente não tá conversando, a gente tá conversando com pessoas que não estão ali, né? A gente tá até falando pelo WhatsApp. Com a mesma pessoa, né? Mas isso é muito bizarro, gente. Naturalmente, num restaurante, quando tu sobe a visão assim, é muito estranho. As pessoas, tipo assim, vocês já pararam pra fazer isso alguma vez, não? Não, porque eu tô no celular. Eu também. Não, mas é muito estranho. Famílias inteiras de cinco pessoas, assim. E eu acho que é um troço meio natural também, pelo mundo que a gente viveu. Eu acho que pra ser o contrário, talvez você tinha que se policiar, né? Tipo assim, se forçar a não fazer isso. Mas assim, pegando o gancho que você falou de conexão, né? Então assim, você fala que se a pessoa puder fazer uma coisa pra ser mais feliz, ela interagir mais. Então assim, seria como ela se expor à possibilidade dela conseguir relacionamentos mais profundos e duradouros, talvez, né? Porque tipo assim, se eu nunca falo com estranho, eu nunca vou fazer novas amizades, né? Acho que é nesse sentido, então, que você fala que as pessoas têm que ir atrás de mais conexões. Porque assim, imaginando, eu sou uma pessoa mais introspectiva, né? Eu sou mais introvertido. Eu sou um CTO de verdade, né? Então assim, como que eu faço pra ser mais feliz? Eu tenho essa dificuldade naturalmente. Então assim, é possível eu ser introspectivo e feliz? É, sem dúvida nenhuma, né? Sem falar com os outros. É só uma característica da sua personalidade, né? O que a gente tem que entender quando a gente fala de personalidade, né? Ah, eu sou introvertido. O que o Big Five, né? Que a gente até falou no outro episódio aqui, que são as cinco dimensões da tua personalidade, demonstra que assim, você pode até ser introvertido. Mas você não é introvertido 100% do tempo, né? Essa característica, o traço da personalidade não é uma coisa fixa. Ah, eu sou introvertido, então nunca vou conversar com estranho, nunca vou conseguir dar uma palestra, nunca vou conseguir tocar uma reunião. Não, você vai. É tipo um elástico. Você vai puxar a sua introversão, né? Pra ficar mais extrovertido. Você vai agir dessa forma quando você precisa. Mas logo você volta, né? Aí você tem que passar um tempo sozinho, tem que almoçar sozinho, tem que fazer uma caminhada pra você, né? Se recuperar dessas interações que você tem. E muitas interações no nosso dia a dia são coisas passageiras e rápidas que a gente pode treinar, né? Conversar com o caixa do supermercado vai durar quanto tempo? Cinco minutos, talvez, você conversando ali com aquela pessoa. E daí, cara, muito trabalho hoje aí, puxa, assim. Cara, como é que você passa tão rápido aí os produtos? Pô, eu ia ser mandado embora no teu lugar aqui. Ah, cara, vocês estão aceitando o pagamento em 36 vezes? Eu faço esse tipo de brincadeira, assim, cara. E, pô, obrigado pelo teu trabalho. Olha, foi show de bola. Obrigado você que empacotou minhas compras. Olha, obrigado pelo seu cuidado, pelo seu carinho aqui em não amassar minhas coisas. Ó, bom trabalho e boa semana pra você. Pugaziri, mas essa é uma das ações ou essa é a principal ação dentro dos experimentos científicos? É a principal, né? Da questão da gente cultivar bons relacionamentos. Tem um estudo da Harvard, começou em 1938, chama-se Harvard Study of Adult Development, que começou a acompanhar alguns alunos da Harvard até o fim da vida deles. Pra descobrir, cara, o que que as pessoas que viveram muitos anos, com muita saúde, quais são as características dessas pessoas? O que que eles fazem de diferente? Então, um estudo de longevidade. O estudo começou com esses alunos da Harvard, passou pras esposas, passou pros filhos, passou pros netos, bisnetos. Tá rolando até hoje, é um estudo longitudinal, né? E o que eles descobriram é que o principal preditor de longevidade, de saúde, de bem-estar, são os relacionamentos, as pessoas que têm bons amigos, que sempre estão recebendo as pessoas, que estão conversando. Não precisa ser uma imensidão, né? Muitas pessoas, mas você ter um círculo teu de amigos que você pode contar, que você pode desabafar, que você pode fazer uma festa, pode dar uma risada, né? Então, essas pessoas tinham essa característica em comum e isso é poderoso pra gente saber o que a gente precisa fazer. Agora, eu devo dizer assim, ó, cultivar boas amizades dá trabalho. Eu acho que o cara tem que também entender isso, né? Não é fácil cultivar boas amizades e fazer isso. É a mesma coisa que eu tava falando, talvez, porque eu faço pro meu filho, que é, tipo assim, obrigar ele a não ter celular dá muito trabalho. Aí a pergunta é, como que as pessoas poderiam, tipo assim, fazer isso hoje, sendo que a gente tá sempre procurando menos esforço, né? Tipo assim, o que seria o ideal de, sei lá, a ciência ou, tipo assim, a gente sempre tá procurando alguns hacks, né? Então, assim, qual que é esse hack de como cultivar bons relacionamentos sem ter tanto trabalho? Cultivar os relacionamentos em casa, porque você sempre vai conversar com as pessoas na sua casa, sempre vai conversar com a esposa, sempre vai conversar com os filhos, né? Ou você tem pessoas que trabalham na sua casa, essa proximidade é importante. Os pais, muitas vezes, os irmãos, né? Então, cultivar essa amizade com a família, que é algo que você vai ter contato todo dia, é legal. E fazer encontros com os teus amigos, né? No ambiente de trabalho, a gente pode cultivar boas amizades lá. A gente vai todo dia na empresa, né? Tratar as pessoas bem e tal, então... Um churrasco, né? Isso. Mas acho que o interessante é ser intencional, né? Assim, você identificar o problema, né? Tipo assim, se eu não tenho boas relações, eu tenho mais probabilidade de ter uma vida infeliz, então eu vou intencionalmente cultivar. Então, vou participar de comunidades que façam sentido pra mim, vou ter o trabalho de convidar um amigo pra um churrasco, fazer um churrasco na minha casa. É, é isso aí. Só não convido o Marcel, que ele não faz, né? Ele não faz, é o gaúcho. É, então, o nosso Red Vendes, ele é gaúcho, ele diz, vamos fazer um churrasco? Aí ele vai e não faz o churrasco, ele deixa a galera. Deixa eu pivotar, antes de eu pivotar o assunto pra gente trazer esse papo de ciência da felicidade pros negócios, você já falou que eu ia perguntar aqui primeiro, esse dinheiro traz felicidade, você já disse que vai e volta. Mas eu queria perguntar se o brasileiro, de fato, é um povo feliz, porque é um conceito geral do brasileiro, isso é um papo, é real, não é? E depois a gente emenda pra negócios com felicidade. Olha que legal, né? Muitas pessoas se surpreendem que quando os cientistas vão analisar a felicidade global, tem a pesquisa principal que existe, tem a pesquisa do Gallup, né? Que envolve vários cientistas, inclusive o Daniel Kahneman, ganhador do prêmio Nobel. É a pesquisa mais confiável, mas não é a que é mais publicada. O país mais feliz do mundo durante sete anos consecutivos foi o Paraguai. Incrível. Eu nunca chutaria o Paraguai. Eu tava na Finlândia, eu ia falar, Finlândia. É uma tentativa de explicar isso aí? Alguém tentou explicar isso aí? Sim. Isso, isso. É todo um questionário que analisa como que a pessoa vive o seu dia, né? Que o Gallup faz. São cinco perguntas que eles fazem sobre o dia da pessoa. Você interagiu com bastante gente hoje? Você foi bem tratado? Você tratou os outros bem? Que emoções você sentiu hoje? Que tal alegria? Você deu muita risada hoje? Então são algumas perguntas que o Gallup formula pra entender como é que as pessoas vivem o dia a dia delas. Isso que é felicidade, né? Se eu acho que sou feliz ou não, eu tô falando do meu bem-estar. Então, e agora eu esqueci quem que tá em primeiro lugar no ranking, porque mudou no ano passado, mas é muito... Se eu não me engano, é a Finlândia que passou pro primeiro lugar. E aí? Mas dos dez primeiros de felicidade, tem oito que são latino-americanos. Mas o Brasil não tá lá. O Brasil tá em 38º lugar no ranking de felicidade, junto com os Estados Unidos, com a Alemanha, com o Mali. Os Estados Unidos é o país mais rico do mundo e nem por isso eles são a nação mais feliz do mundo. Então, quando a gente fala da relação riqueza e felicidade, depende muito de como que você usa o teu dinheiro e depende muito de quanto você tem. Porque se você é o Bill Gates e nesse segundo aqui você ganhou 500 mil dólares, muda alguma coisa a felicidade do Bill Gates? Não muda, porque eu já tenho todas as minhas necessidades atendidas. Tem um limite assim, porra, daqui pra baixo, não tem como não ser feliz. O Daniel Kahneman e o Angus Deaton, dois ganhadores do Prêmio Nobel, fizeram uma pesquisa sobre isso. Até quando o dinheiro te traz felicidade? Eles descobriram, nos Estados Unidos, 70, 75 mil dólares anual, né? É. A partir dali, mais dinheiro não traz mais felicidade pra você. Felicidade ideal chega ali. Então, significa o quê? Que abaixo disso, a pessoa tem dificuldade pra ser feliz. Que insegurança financeira é péssimo pra nossa felicidade. Então, como o cara tá pensando em pagar as contas e... Não consegue. Exatamente. Então, é uma relação interessante, né? O dinheiro traz felicidade. Dependendo de quanto você tem. Dependendo de quanto você tem e de como você gasta. Porque você pode gastar o teu dinheiro com coisas que vão trazer felicidade pra você. Eu tenho dinheiro, mas toda vez que cai uma vendinha no meu celular ali, eu fico mais feliz. Eu faço 16 reais. Pode ser 4, tem uma vendinha de 5 reais. Eu fico feliz pra caramba. Não importa o valor, né? O valor. Olha aí. É só o barulhinho. É uma endorfinazinha boa, né? Ah, é a especialidade do nosso telefone. É a buzina do Summit, né? É isso. Toda vez que toca a buzina... Estamos aqui no Summit, a buzina tocou. É uma vendinha. Não importa qual é o valor. Veio. Veio, né? Eu não sei. Pode ser dinheiro, não traz felicidade. Mas venda, eu tenho certeza que venda traz felicidade. É, não importa o valor. Não tenha nem dúvida, né? Porque a felicidade tá, muitas vezes, na conquista de alguma coisa legal. Na hora que você faz uma venda, você se sente competente, você sente que você ajudou alguém, você fez uma transformação importante, né? Que nem os clientes aqui. Pô, acabei de comprar, né? Investi em energia solar. Pô, é um sonho de muitas pessoas hoje em dia, né? A gente faz uma transformação bonita pro mundo também, né? Então, tem toda essa questão do propósito atrás do nosso trabalho, que a venda se proporciona muito isso pra gente. É uma emoção positiva. Vender e falar, consegui fechar um negócio, traz uma emoção positiva. E a emoção positiva é o que traz felicidade. Existe alguma relação de felicidade com o meio que você vive? Tipo assim, se você vive no meio de pessoas felizes, você vai ser também mais feliz? E se você vive no meio de pessoas não felizes, a tendência é que você também não seja feliz? Ótima pergunta. Tem. O Nicholas Christakis, que é um cientista da Yale, ele descobriu um negócio que chama-se Efeito do Contágio. Ele descobriu que a nossa felicidade, não só a felicidade, mas vários comportamentos do ser humano, são direcionados pelas pessoas com as quais a gente convive. Então, ele descobriu, por exemplo, se a gente tem um amigo feliz, a nossa felicidade aumenta 15%. Se a gente tem um amigo de um amigo feliz, a nossa felicidade aumenta 10%. Se a gente tem um amigo de um amigo de um amigo feliz, a felicidade aumenta 6%. Então, em até 3 graus de separação, o amigo do amigo do amigo é uma pessoa que você nem conhece, talvez nem more na sua cidade. Mas a felicidade dele passa para o amigo que passa para você. Então, todos os comportamentos têm essa questão de até 3 graus de separação. Tabagismo, por exemplo, se você tem um amigo que fuma, a tua probabilidade de começar a fumar aumenta a 61%. Se você tem um amigo de um amigo que fuma, a tua probabilidade de começar a fumar aumenta 29%. Se tem um amigo de um amigo de um amigo... Ainda bem que a probabilidade é baixa, porque senão... Você vê? Estou com a atualização aqui, hein? Olha aí, hein? Primeiro do ranking, Finlândia. Olha aí. É isso daí? Veio do Gallup? Segundo do ranking, Dinamarca. E terceiro, Islândia. Esse é o do Gallup ou esse é o do World Happiness Report? Confirma aí para a gente que a gente vai ver. O do Gallup, que o do World Happiness Report, não que não seja válido, é, mas ele é um bem-estar, não felicidade. Bem-estar. Mas assim, você não acha que essa tendência, eu acho que assim, eu acho que todo mundo meio que já sabia que dinheiro não... Eu acho que é meio que um senso comum, né? Que dinheiro, só por dinheiro, não traz felicidade. Mas que também, ser pobre também não... É do Gallup mesmo, essa pesquisa aqui. Ótimo. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas não ganha o limite mínimo. Pelo menos aqui, né? Ele não passou da barreira para saber, né? Então, está... No 80-20, ele está no 80 que não ganha a quantidade mínima. Nunca nem experimentou, né? Isso. Então, ele está ainda buscando a felicidade no dinheiro até ele se vulgar, né? Exato. Tem que ter, né? Assim, eu estava vendo os dados aí na semana passada do IBGE e quem tem formação universitária no Brasil ganha, em média, R$4.600. A pessoa que tem a formação do ensino médio só é mais ou menos R$1.800. Então, é gritante a diferença de salarial para quem tem uma universidade. A gente acha, ah, não, ter universidade não precisa mais porque o Mark Zuckerberg não fez porque o... Não. Eles são a exceção, eles não são a regra. A regra é, se você não tem uma universidade, você vai sofrer na vida, meu amigo. Eu tenho uma coisa também que é assim, o pai, o filho falando, pai, mas eu não vou na universidade porque o Bill Gates não foi, nem o Mark Zuckerberg. Eu falo, tá, quando tu for o Bill Gates e o Mark, tu não vai. Até lá tu vai. Meu filho fala isso, que a onda do digital é, não, não estuda, não sei o que. Falei, cara, você não precisa nem fazer, só passa para Harvard. Depois você desiste, né? Aí você desiste, quando você passar para Harvard eu deixo você abandonar, não tem problema nenhum. Primeiro tu passa e depois... É só, a pessoa só fala isso por preguiça mesmo, né? Porque se você for olhar a história do Bill Gates, ele começou a programar, sei lá, com 12 anos de idade, ele é precoce, né? Então, assim, quando a gente chegou na faculdade, estava tudo atrasado para ele. Ele já estava muito avançado, ele já estava muito avançado. Trazendo para o ambiente de trabalho, vamos lá, pegando, eu já tive em um dos nossos empresas aqui do Grupo Mola, a gente tinha ali, antes da pandemia, tinha um puto escritório, começo de ping-pong, chopeira, mini-golf, tinha tudo, ambiente aberto, super bacana. Espaço de convivência bacana traz felicidade? Porque no meu caso, vou dizer a real, né? Primeiro, ter uma história bacana é maneiro. Mas a grande real é que a pressão de uma startup de tecnologia é tão alta... Ninguém usa. Não, não, é tão alta que eu preciso ter uma área de descompressão, porque senão o cara pira. Só que aí eu tenho um desafio muito grande, o cara chega lá na entrevista, ele vê tudo aqui, ele fala, ah, nossa, então aqui não tem trabalho. Aí eu já chego de cara, ele fala, amigão, tem isso porque aqui é tiro, porrada e bomba, porque se não tiver, o cara vai pirar. Como é que é isso? Cone na sua visão e depois vocês contam como é que é lá. A pressão, né? Ajuda, né? Porque toda startup tem uma vontade de crescer, tem um volume de trabalho muito grande, então a pessoa precisa muitas vezes de ter um momento ali e veja lá, uma mesa de ping-pong, sinuca, etc, você vai fazer o quê? Cultivar um relacionamento. Você não vai jogar sozinho, você na parede ir lá jogar ping-pong, não, você vai jogar com alguém e isso vai criando um negócio legal. Videogame mesmo, né? A pessoa vai lá, joga um videogamezinho junto e tal, pô, legal, tem um relacionamento. Então são coisas positivas aí pra gente fazer no ambiente de trabalho, né? Mas tem outras mudanças que são boas aí também. Eu acho assim, o grande desafio é você ter o nível de maturidade do time, né? É igual, sei lá, o seu filho, né? Se tu falar assim, ó, beleza, vai jogar, tá aqui o videogame, mas tu joga só controlado. Ele não tem controle, eu acho que talvez isso é o mesmo do time. Será que teu time tem maturidade suficiente pra ter um videogame lá e ele jogar e saber que tem que entregar? Então assim, eu acho que é um meio arriscado, às vezes, se o teu time não tem essa maturidade e ter essa liberdade, foi complicado. Lá a gente tenta fazer algumas coisas, não tão assim, mas a gente tenta criar alguns momentos lá, mas temos que aumentar o nível de maturidade, que eu acho que quanto mais maturidade, mais a gente consegue soltar. A gente fez uma brincadeira uma vez, tinha um campinho de minigolf lá, né? Então cada venda que o cara podia, cada venda que ele concluía, ele podia dar uma tacada, tinha três chances e aí ele ganhava mais 50 reais ali. Ah, isso é legal. Aí virou uma competiçãozinha bacana ali, interessante, divertido. Divertido. Traz felicidade momentânea. Olha aí. Vamos lá. Se eu olhava lá de madrugada, tava o cara treinando em casa, né? Nem treinava, nem treinava no Happy Hour, era treino direto. Eu queria trazer agora, caminhando mais pro final, a gente entende como instituição, até mais do Grupo Mola, depois o Thiago pode falar como é que tá no SolarZ, que a empresa só tem duas áreas, a área que vende e a área que dá suporte a vendas. Como eu faço pro meu vendedor ser feliz? Ótimo. Batendo ou não batendo o método? Em primeiro lugar, a gente tem que saber o seguinte, vendedor feliz vende de 37% a 88% a mais. Então tem um estudo do Martin Seligman da Universidade de Pensilvânia, onde ele conseguiu analisar isso daí. Porque a felicidade aumenta a criatividade, liga o córtex pré-frontal, que faz com que você resolva problemas de uma forma mais fácil, encontre soluções, planeje melhor. Então tem uma ampla vantagem pro vendedor ser feliz. Então quando a gente fala de vendas, trazendo até o assunto que a gente fez no episódio anterior aqui, da segurança financeira, como a gente acabou de falar também, é importante pro vendedor, ele saber que ele vai pagar as suas contas. Se ele vive na pobreza, paga um salário mínimo pra pessoa e o resto é tudo comissão, eu tô transformando essa equipe numa equipe infeliz. Então eles não vão dar o resultado que a gente esperava. Então trazer segurança financeira pras pessoas, pros vendedores é importantíssimo, porque elimina muitos problemas, porque na área de vendas é a área que existe mais problema de relacionamento. Por quê? Porque o vendedor ganha comissão, invade a região do outro. Ah, eu tenho lá 100 clientes na minha carteira, mas eu só consigo falar com 20. Por que que eu não passo os outros 80? Ah, não, vai que dá uma zebra, eu fico lá. Pronto, a empresa é que paga o pato por causa desse tipo de comportamento. Então é um ambiente muito competitivo. Eu quero ganhar mais, eu quero atender mais clientes, etc. Então acaba arruinando com os relacionamentos ali, o principal preditor de felicidade. Então uma das grandes estratégias é o salário fixo pra vendedor, pra trazer a segurança pra essa pessoa. Quer saber mais, assiste o outro episódio. Exatamente, quer saber mais, vai aqui no Solar Z Talks e assiste o próximo episódio, a gente não sabe se vai lançar antes ou depois, aqui com o Gazile, que a gente teve um papo de quase uma hora só sobre isso. Foi o máximo. E é isso aí, legal. Cara, é, acho bem legal o que ele falou, assim, eu corroboro da ideia de que bons relacionamentos geram mais felicidade, mas assim, parece que o mundo tá fazendo o oposto disso, né? Parece que as pessoas ganham mais dinheiro, elas ficam mais egoístas, elas ficam mais independentes, porque ela consegue, ela tem grana, né? E aí eu fico pensando assim, será que pessoas mais humildes que têm necessidade de comunidade, porque elas sozinhas, elas não conseguem nada, são mais felizes do que pessoas com grana e mais independentes, assim? É uma reflexão linda e tem um suporte grande da ciência, porque quando você tá numa fase da sua vida que você depende das outras pessoas pra sobreviver, se depende do teu chefe, porque senão teu chefe te manda embora, acabou tua vida, você depende dele, você depende dos teus colegas de trabalho, então quanto mais dependência se tem de outras pessoas, né? Pra você sobreviver, melhores relacionamentos você tem, mais empatia você tem, você consegue se colocar no lugar dos outros. A partir do momento que você ganha muita grana e você não depende mais dos outros pra sobreviver, a tendência é que você piore os seus relacionamentos, né? É, é, uma coisa... Quanto mais dinheiro eu ganhei, mais festa eu dava, mais churrasco eu fazia, mais amigos, convidava os amigos. Ótimo, ótimo, então veja lá, você tomou uma, veja lá que é uma escolha, a consciência, né, que na média quem ganha mais dinheiro acaba ficando mais infeliz, porque sempre quer mais, sempre quer mais, acho que não é rico o suficiente, né? E vai mudando também, o teu círculo de amizade vai mudando, né? Porque você tem dinheiro, você começa a se relacionar com pessoas que tem dinheiro parecido com você, porque você tem o mesmo papo, etc, né? Então, teus amigos mais antigos, às vezes vão mudando e tal, mas a tendência é que as pessoas fiquem mais solitárias e fiquem mais egoístas com o passar do tempo. Agora, depende muito de como que você usa esse teu dinheiro, como você falou assim, eu tô mais rico, mas eu vou fazer festa, vou fazer churrasco, etc, legal, tô cultivando a relação, tô usando de uma forma boa. Eu acho que, assim, eu penso nos Estados Unidos, assim, acho que é muito mais comum hoje, lá ter idosos, né, que chegam no final da vida e não tem ninguém, assim, não tem, não tem, não tem parentesos, porque isso aqui no Brasil ainda é muito mais raro de acontecer, deve acontecer com certeza, né? Então, assim, é esse tipo de coisa, assim, que eu tô imaginando que é pra aí que a gente tá indo, não sei como que reverter essa curva, talvez as pessoas estarem atentas ao problema, né, que você traz aí, abordou no seu livro, então, é por aí que você teve a sua, assim, a motivação de escrever esse livro, você visualiza esse problema dessa forma também? É um problema, né, que, obviamente, a gente enfrenta, mas hoje em dia a gente vê que existem até comunidades, assim, de pessoas idosas, tem lá condomínios só pra idoso, onde você só se relaciona com as pessoas da tua idade, tem ali resort, né, que são pra pessoas mais velhas, então o pessoal tá entendendo qual que é a importância, né, porque, ah, a casa de repouso muitas vezes é um lugar que a pessoa vai até ter outras colegas lá, mas não é um ambiente gostoso, divertido, legal, é um negócio meio monótono, então tem que ter uma mudança, né, nesses modelos aí que vão melhorar aí com toda certeza no futuro, pra que essas pessoas vivam mais também e até entrem, né, nessas casas de repouso com mais idade ainda, né, e aproveitem mais a sua vida. Boa, Thiago Silvano, mensagens de considerações finais desse episódio, feliz que estamos gravando aqui. Vou ter que buscar mais minha felicidade, né, mas eu me considero uma pessoa feliz, geralmente, às vezes, quando a galera pergunta com o brasileiro, naturalmente, às vezes, como é que você tá, e geralmente ele fala, porra, me levando, né, tal, sempre já vem num, aí eu sempre falo assim, porra, tô melhor do que eu mereço, e aí o cara, porra, me olha assim, caralho, como assim, eu já tava esperando um negócio mesmo, eu sempre falo isso, aí o cara, ó, que legal. Aconteceu comigo, eu ia pra Endeavor, né, quando a gente começou a ser apoiado pela Endeavor, lá pela Uidu, e eu ia só com problema, né, problema pros caras me ajudarem a resolver o problema, antes de uma hora um cara, o cara da Endeavor falou assim, cara, só vem pra cá com problema, então tá bom, a partir de agora só vem com felicidade também, é só número bom, não sei o que, lá, pô, como é que o cara vai me ajudar se eu só via com tudo pronto, né. Então é isso, você que quer ser feliz, acompanha lá o conteúdo da SolarZ, www.solarz.com.br, tô muito feliz de ter participado desse episódio, então quem quer conhecer também mais as soluções do ecossistema da SolarZ pro mercado de energia solar, SolarZtech, SolarZ Summit é esse evento que a gente tá participando, e meu Instagram lá, tiago.solarz, quer conhecer alguém feliz, entra lá. Fala, Samuel. Cara, papo muito bacana, acho que assim, estar, como se diz assim, consciente, né, da felicidade, do que que torna você mais feliz é fundamental, então assim, você tem que ter isso na sua cabeça, né, tipo assim, você está buscando, o que você está buscando na sua vida, e como você está fazendo, então assim, ser intencional na sua busca por felicidade, né, na sua busca por cultivar bons relacionamentos, acho que é isso aí que a gente vai, que a gente tem que estar buscando, então assim, esteja atento a isso, né, então, busque tempo, busque bons relacionamentos, acho que o livro é sobre isso, né, então, bacana aí. Muito bem. Gazele, última pergunta, tem um número de quantidade de interações no dia que é ideal eu fazer para eu estar buscando essa felicidade ativamente? Existe evidência de que a quantidade de interações positivas que a gente tem é um preditor melhor de felicidade do que a intensidade, então eu posso ficar lá o dia inteiro conversando com o meu melhor amigo, vou ter muitas emoções positivas, vou, mas se eu conversar com o meu melhor amigo, com a minha esposa, com os meus filhos, com o caixa do supermercado, com o motorista do Uber, eu vou ficar mais feliz, então, pode ser micro interações, pode, micro interações, coisas pequenininhas, e muitas vezes não precisa nem falar, uma pessoa que está passando por você, né, em algum lugar, que você só deu um comprimento de cabeça, né, ou só levante a mão, já conta como uma interação, já facilitou, hein. Cara, é outro negócio disruptivo, que sempre a gente escuta o tempo de qualidade e quantidade, e, porra, caralho, o Thiago está pirando com o Gazele. É mais fácil do que parece. Né, ela desvenda coisas que a gente não tem certeza. Contra-sensos, né, porra. Gazele, autor, Luiz Gazele é autor do A Ciência da Felicidade, onde que a gente encontra esse livro e suas considerações finais? Em todas as maiores redes de livrarias, e-commerces, né, sites famosos aí por venda de livros, você vai encontrar lá, tem esse livro aqui, e eu tenho um outro de felicidade também, que é mais pequenininho, ele é um pocketbook, chama-se Os Sete Princípios da Felicidade, mais para a felicidade pessoal, e esse livro tem também uma grande vantagem, que tem o prefácio do Leandro Karnal, que é meu amigo, que, né, resolveu, eu fiz o convite, ele aceitou com grande honra, ele sempre fala, tive a honra de escrever o prefácio do livro do professor Luiz Gazele. Não, acho que é o contrário, acho que eu que tive a honra de ter um prefácio do Karnal, mas é um livro bem legal, para dar de presente, se quer cultivar a felicidade com as pessoas, é um livrozinho bacana para você presentear. E se você quiser ter mais conteúdos, não só sobre felicidade, mas sobre motivação, sobre venda, sobre tudo de comportamento humano, meu Instagram, arroba Luiz Gazele, Luiz com Z, Gazele, G-A-Z-I-R-I, sempre conteúdo 100% baseado em evidência científica, 0% de blá blá blá, achismo, coisa de guru, coach, não tem nada a ver com o meu perfil, vai lá, quer tomar melhores decisões da sua vida, né, me conhece, vou ficar feliz em interagir com você. Explodiamente. Muito bem, com muita felicidade, a gente finaliza aqui esse episódio do SolarZ Talks com esse mestre cientista Luiz Gazele, Samuel e Tiago, sejam bem-vindos, não? Não, agradeço. Agradeço, obrigado e até a próxima, valeu. Valeu, valeu. Valeu, mano. Melhor. E chegamos ao fim de mais um episódio aqui do SolarZ Talks, direto do SolarZ Summit com essas feras, encontra a gente aqui no YouTube, e se você estiver vendo esse finalzinho também no Instagram, segue o solarz.tech. Não, solarz.tech e SolarZ Summit. E SolarZ Summit. Simbora, tá bom. Valeu, bora. Tchau, tchau. Tchau.